Nossa, não deu nem tempo de gravar rapaziada, o que o Botura fez lá, ó, caramba Botura, o cara tem família, velho, calma, nossa rapaziada, olha aqui para trás como tá cheio de pipa, velho, aí ó, já fica na boa aí Vinícius, para parar, ó lá os dois laçando aqui ó, é, o cara parou e rasgou, acho que era, vai na azulzinho, vai lá regar seu azulzinho, vai não, vai não, vai não, vai não, ele vai afundar e o vermelho vai te pegar aqui ó, pode ver, puxar mais viu, é, ó lá ó, ó lá ó, cortou e aparou lá e ó o outro vindo mandado embaixo ó, fica de olho aí com o verde aqui ó, e olha lá mano, o que o cara fez, velho, o cara bagaçou pipa, mano, é dos caras lá ó, é melhor enrolar, hein mano, tá confiando, não, vai, nossa gente, calma, tá bom então né, pode puxar, velho, pode puxar, como é que vai rapaziada, ele vai puxar aqui e eu já volto aí a gravar, a Ubutura na nova laça, volta, 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 cara aí, ah mano, aí, vem, 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 Vutura, cortei a para, é que aquele verde ali de cima não tá com eles, tá bom, manda a linha, tem um verdinho ali que quer cortar isso na mão ó, cortou? Ai não, não pegou, mano, olha o pinto de folha ó, pará ó, onde afundou, esse verde aqui ó, da rabiola preta não tá com eles não ó, então, olha ele vindo Biel, faz a mesma coisa Biel, vem dando toquinha, joga o seu palá e vem trazendo pra cá, dando toquinha, corta a para já moleque, pegaça tudo, não vai vir não, tá ligado né, você sabe como que é o procedimento né, tem três vídeos do pai aí ó, cortando e aparando aí ó, pode, pode, pode acompanhar Biel lá no TikTok, é lá que o pai tá dando aula, se cortar e aparar, o menino tá prendado hein, Pronto, já mudou a, já mudou toda a roda, é, era pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, aí que bebe, eita já foi, papai, ah mano, a câmera desfocou nessa merda velho, enrola Biel, enrola enrola, pode enrolar, mas foi os dois rapaziada ó, Biel cortou e foi em seguida, não, mas tá bom, tá bom, vai que vai, peguei na linha de alguém Biel, peguei na linha de alguém, Sai Biel, sai Biel, outro lado agora, Ah, não pegou mano, eita, é que ele não alinhou, ai, bicho um monte de pombo do nada, calma, Não é pombo não, é, é passarinho, Ah mano, mas você cortou e aparou Biel lá ó, Foi junto, foi junto ó, de novo mano, E aí Biel, você tem que cortar e ficar com o seu mano, Já é o segundo já, Aí agora é o, agora é o Vinicius, Manda a varinha, manda a varinha, Bora! Bora! Tá ferro Vini, Isso, o bico do seu rasgou Vini, Deixa rodando, deixa rodando, É, joga! Ai ai ai, calma, calma, Olha o toquilhinha, olha o toquilhinha, Isso moleque, Boa! De novo, isso, Vai, vai trazendo, vai, traz esse que ele vem vindo, Vai puxando, isso, isso, aí ó, Deixa, 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 Vai, vai, na mão dele, na mão dele, na mão dele, Caralho, Você é muito bom nisso mano, Você é muito bom, qual que é o segredo? R1, L2, L1, L2? Vai que vai, rapaziada, E o bico, Só funciona, depois você passa a foto, Ai mano, quer rabiola? Pega aqui comigo, doido! Isso aí, isso aí, já passou daqui pra lá né? Aqui é poucas ideias, família, Eu pego na rabiola, Eu já fico no voo, Já corto a mãe e o pai, Que isso? Que isso? Que isso? Não faz ideia! Bora que bora, família! 1, 2, 3 e toma! Ah mano! Tá bom, tá bom, tá bom! Esse deu pra pegar, esse deu pra pegar! Esse eu peguei! Esse ele não pegou na minha rabiola, família, Por isso que eu tomei! Se você tivesse pego na rabiola, Eu cortava! Ele pegou na rabiola, Eu cortava! mas... E é o prefeito né? Só que não gostou do mundo! É o que? É o que? Que é o prefeito né? E é o que? Fica para o som que tá agonizando, Não é? Tá bom! O chão... Não foi! Ó Vant, Eu te envolvendo na crise ó, Então galera, Por causa disso, Você tá passando no peito! Cabe aí Vant, Cabe aí Vant! Cabe aí Vant! Felipe, tá gravando? Sim. Vai ser prometido, hein, mano. O gado tá alto, ó. Ó. A piscina da mãe, mano. Caramba, Silvão. Pode ligar? Não, filha da mãe, opa, você é intrometido, hein, mano. Laçando o cu, cara, você vem se envolver na tela. Ih, Vandão, meteu louco, hein, Vandão. Ó, o líder da mãe. Ele me acordou, mano, eu tô laçando o cu, tá aqui, ó. Ó, Vandão, ó, o choro. É o choro, Vandão. Vem, neguinho, vem. Esse é meu, hein. Pra não ter desculpa. Mandarinha, filho, laça lá em cima, lá. Ah, pelo amor de Deus. O que você tá tendo aqui na mão, velho? Ô, meu Deus do céu. Aí, ó, laça aí, ó. Aê, moleque. Tá desfocando, mano. Por causa do... Tá tudo branco, já. Ah, é. Você deixa a câmera tão perto, tá, não, Vini? É. É. Meu Deus do céu, não é que tem demência, mano. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Ah, ah, ah. Dovinho quase não aparece mais. Ó o outro, manda a busca. Joga. Bora, você quer que eu faça o quê? Vai, filho, vai. Entra aí na linha, aí, ó. Fica fazendo essa papagaiada toda aí pra quê? Minha caetilha, Vini. Aê, aê. Isso, aí. Ó. Ah, meu Deus do céu. Pega a rabiola aqui, neguinho, comigo. Vem aqui no portão, pega a rabiola comigo. Nossa. Ah, meu Deus, assim. Rasgou. Você quer o quê? Você quer o quê? Quase fez eu tirar do alto, mano. Sai fora, mano. Não desce, não é que tem demência, mano. Vem de mandar ali na sala em cima, laça aqui, ó. Laça aqui, ó. É, na mão. Aqui lá, rapaziada. Rapaziada, acabando a luz de lanternas. Aí, ó. O Gui apareceu. Mas, rapaziada, hoje foi só as raridades. Guilherme, Botura. O Vinícius aqui empinava nas antigas. Aí deu uma pausa, voltou agora com a gente. O Vinícius ali, vocês já conhecem, então. Vocês não têm segredo. Fechou, rapaziada? Esse aí foi o nosso vídeo de hoje. Rapaziada, a intenção era gravar com os meninos, o sobrinho do Vinícius. Desse Vinícius aqui. Certo. Que é os meninos que veio da outra vez. Meus cameramen tá bom, hein? Quer ver, ó. Ó, ó. Foi gravar com esse Vinícius aqui, ó. Ó lá, moleque. Os caras de luz tá zique, hein, mano. Iluminação tá boa. Só que os meninos teve que ir embora, rapaziada. Mas aí o Gabriel veio, o Gui encostou aí. Aí nós tá tudo junto e misturado. Fechou, rapaziada? Dá um salve aí, rapaziada. Estamos juntos. Rapaziada, espero que vocês gostem. Aí no final deixa o like, se inscreve no canal e ative o sininho. E vai que vai, rapaziada. Chama. Boa, família. E vai que vai, rapaziada. E vai que vai, rapaziada. E vai que vai, rapaziada. E vai que vai, rapaziada.